Olá população de Caicó, e quem vos fala é Romildo Souza, um abraço a todos que irão ouvir esse vídeo, se possível compartilhar, compartilhe, está aqui, fica registrado nesse pequeno vídeo, a nossa necessidade, a necessidade do povo de Caicó, para que nós possamos conseguir, para os próximos meses, que a rua Odilon Lebar, no bairro Barra Nova, juntando com o bairro Adjunto Dias, seja beneficiada com a pavimentação e com o esgoto, que ali é uma catástrofe, ali é um local de difícil acesso, até nos dias de hoje que não está chovendo, nos dias atuais que não está tendo chuva, mas nos dias de chuva fica intransitável, não entra carro, não entra moto, até de pé os moradores dali sofrem, sofrem, porque chegam em suas casas quando chegam, alguns caem, se acidentam, idosos, enfim, a nossa luta é para que essa rua seja pavimentada e seja assistida pelo governo municipal, com a ajuda também do governo estadual e, respectivamente, os deputados que abraçarem também esta luta, viu? Fica também aqui relatado, nós precisamos fazer urgentemente, nos bairros João Paulo, seguindo e Frei Damião, uma pavimentação nas suas ruas principais, ligando ela a outras ruas principais, dando acesso, assim, a transporte, como ambulância, como polícia, como transporte particulares, para que haja um acesso melhor para esses bairros. Esses bairros precisam também do olhar do poder público, do poder municipal, assim sendo assistida também, da mesma forma que os demais bairros são assistidos. Fica aqui o registro, né, de que é possível fazer e não há também uma dificuldade tão grande para que se faça, basta querer, basta ter vontade, unir forças, deixar esse negócio de briga política de lado e ir para cima e fazer e resolver essas pequenas questões que ajudaria muito no crescimento da cidade e desses respectivos bairros e ruas a qual eu citei aqui. Obviamente não vou citar todas as ruas, porque ficaria muito longo esse discurso, mas fica aqui esse registro. Vamos aí, gente, vocês que estão aí já nos mandatos, né, que podem agir, que podem fazer alguma coisa, olhar por esses pontos que eu coloquei aqui na minha fala. Um abraço a todos, esperamos que haja um olhar bem especial do poder público a respeito dessa nossa conversa.